Nesse último fim de semana tivemos o final da COP21 em Paris e os resultados, aparentemente bons resultados, né? A gente tinha um medo muito grande de que essa COP repetisse o que foi em Copenhague em 2009. Então, na sexta-feira, que foi o último dia, ainda tinha muitas controvérsias, a maior parte do texto estava em colchetes ainda, que eram coisas para serem discutidas, mas no sábado, de alguma forma, deu uma alegria geral, os 2 graus passaram para 1,5, os 100 milhões de aporte dos mais ricos para os mais pobres foi aceito, enfim, tem essas coisas que aparentemente foram positivas. Mas eu acho que a gente vai levar um bom tempo ainda para analisar e ter uma ideia muito clara de quais foram os resultados dessa COP. Uma coisa é o documento da ONU e da ratificação por todos os países, mas nós temos muito o que conversar ainda. Primeiro, será que esse 1,5 é possível? Quer dizer, nós teríamos que ter emissões negativas para conseguir alcançar esse número. A outra coisa é que tudo isso começa a partir de 1º de janeiro de 2020, quer dizer, até lá nós não temos uma ação nessa direção. A China, que é o maior emissor do mundo, só vai começar a reduzir suas emissões em 2030. Quer dizer, nós temos uma série de coisas para olhar em cima disso, mas independente disso, o resultado deu um ânimo geral, houve algo positivo. Nós tivemos 150 chefes de Estado que no primeiro dia ratificaram de que era muito importante essa COP, isso trouxe uma coisa muito boa. E o mais importante foi a sociedade civil. Quer dizer, nós assistimos uma quantidade bem grande de projetos sendo mostrados, movimentos acontecendo, manifestações. Os jovens do Engaja Mundo no Brasil fizeram um trabalho, eu acho que magnífico, foi uma coisa muito forte. É a primeira vez que o Brasil tem mais jovens, traz mais jovens para a COP. Normalmente é os Estados Unidos, com 20 jovens, nós tivemos 40 jovens do Brasil. Então, assim, nós tivemos uma parte boa e a outra realmente não muito boa. Por exemplo, o estande do Brasil foi uma coisa absolutamente minguada, dava vergonha de ver aquela caixinha com nada dentro. O Brasil que deveria ser o protagonista dessa COP21, como foi em 92, e ao longo do tempo nós fomos perdendo isso. Uma série de coisas acontecendo no Brasil, a natureza gritando, nós estamos vendo a questão dos incêndios, que é uma loucura. Até hoje são, acho que, 40 dias que na Chapada Diamantina continua pegando fogo. Nós tivemos um aumento de um ano para o outro, se eu não me engano, de mais de 25% das queimadas. Isso é floresta sendo destruída pegando fogo. Então, nós estamos assistindo a uma série de coisas, a tragédia de Mariana, que eu chamo de terrorismo, o que aconteceu. O espaço em que essa lama pegou todo mundo ali é o tamanho de Portugal. Imagina se, de repente, uma barragem soterrasse, entre aspas, um rio principal de Portugal, o Tejo, e acabasse com as coisas locais. Seria uma tragédia imensa. Aqui, a nossa nem foi muito divulgada. Em Paris, conversando com várias pessoas de lá, contando o que tinha acontecido no Brasil, eles se surpreendiam como isso não estava na mídia de uma forma tão forte. Isso realmente é triste o que está acontecendo nesse sentido. Então, a natureza gritando, o Código Florestal foi um desastre que aconteceu aqui, do jeito que ele foi feito, aumentou os devastamentos das florestas, enfim, atrapalhou as coisas no geral. Mas, enfim, eu estou muito otimista, porque eu estou vendo que, apesar dos governos, apesar das empresas, a sociedade civil está se juntando, está fazendo coisas maravilhosas e está fora do radar. Quer dizer, nós tivemos mais de 3.500 eventos acontecendo lá, eu consegui ver alguns, vou levar um tempão ainda para poder me interar dos outros todos, mas foi uma delícia poder ver que isso está acontecendo, sendo independente de poder público ou do corporativo. E tu se deu bem, fez uma coisa bonita e tu vem fazendo uma coisa boa nesse sentido. A gente já, no Iclei, a gente já se tornou uma das cidades que está indo nessa direção de ser sustentável e nós tivemos o privilégio de ir na Coppe, 100 projetos foram escolhidos e, dentre deles, 4 cidades brasileiras foram chamadas para apresentar seus projetos. Foi Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Itu. Itu apresentou o projeto de risiduos sólidos, que é realmente um primor, um prazer enorme estar nisso. O prefeito Tuíze esteve lá, falando com as pessoas todas, recebeu elogios de vários lugares. A cidade de Itu pode se orgulhar de realmente um bom trabalho que vem sendo feito aqui nessa área do meio ambiente. Então, assim, panorama geral. Nós vamos levar algumas semanas, talvez alguns meses, para entender qual foi realmente o resultado dessa Coppe e nós vamos estar indo na direção de entender melhor. E nós vamos aqui estar produzindo, enviando coisas. Quem tiver alguma informação, enviem para a gente também, tá bom?